Que país é esse? É muita desunião Quanto eu me assusto nessa desordem toda São pessoas morrendo por todo lugar Menino sofrendo e perdendo a esperança de um mundo melhor Mas nunca deixe isso te desanimar Já passei por tanta coisa e isso me motiva a dar a volta por ser mal Me esforço e reforço, sei que um dia tudo vai mudar Mas tem que ter fé pra fazer a grande mudança Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Me dar ao mundo mais esperança Eu nasci pra pular, nasci pra dançar Nasci pra correr, nasci pra morrer, nasci pra vencer Acredite em você Como eu terei os pés no chão se eu tenho fé Se eu não acredito que o impossível é possível Como eu terei os pés no chão se eu tenho fé Eu fruto naquilo que acredito Eu nasci pra pular, nasci pra dançar Nasci pra correr, nasci pra morrer, nasci pra vencer Eu nasci pra pular, nasci pra dançar Nasci pra correr, nasci pra morrer, nasci pra vencer Só tem fé pra vencer Só tem fé quem acreditar Quem tem fé flutuar Quem tem fé alcançar Quem tem fé insiste, não desiste Nunca Quem tem fé flutuar Quem tem fé alcançar Quem tem fé insiste, não desiste Nunca Eu nasci pra pular, nasci pra dançar Nasci pra correr, nasci pra morrer, nasci pra vencer Eu nasci pra pular, nasci pra dançar Nasci pra correr, nasci pra morrer, nasci pra vencer Quem é positivo, trilha o caminho Nasci pra morrer, 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 nasci pra morrer